A indústria aérea vai apresentar um resultado líquido de 26 mil milhões de euros este ano, o que representa um aumento de 80% em relação a 2014. Este desempenho foi impulsionado pela expansão da economia norte-americana e pelos baixos preços do combustível. Os ganhos das transportadoras da América do Norte representam mais de metade do lucro total e uma margem duas vezes superior à das empresas europeias e asiáticas.